Olá pessoal, hoje é segunda-feira dia 29 de julho, você está assistindo a segunda edição do nosso informativo online, o Tupi Conexão Redação. Levamos até você as principais notícias do dia e começamos o noticiário de hoje falando sobre mais um caso de violência no Rio. Um homem identificado como Pablo Menezes, de 41 anos, esfaqueou o atual namorado de sua ex-mulher e ainda tentou colocar fogo na vítima dentro do Hospital Memorial na freguesia na zona oeste da cidade. O suspeito correu atrás do casal com um facão em mãos e também um galão de combustível até a unidade médica, onde ele precisou ser contido por médicos e enfermeiros e onde também ele foi preso pela polícia. Falando agora da situação no Pará, uma rebelião no presídio de Altamira terminou com 16 presos decapitados e 36 asfixiados. Dois agentes penitenciários chegaram a ser mantidos reféns, mas foram felizmente liberados com vida. Essa rebelião durou quase cinco horas e foi motivada por uma briga entre facções rivais. O Centro de Recuperação Regional de Altamira está superlotado, o centro tem capacidade para 200 detentos, mas era ocupado por 311 presos. Falando agora sobre o Rio de Janeiro, policiais militares conseguiram impedir um assalto a um ônibus hoje na Avenida Brasil, isso na altura do Caju. Os agentes interceptaram o coletivo após perceberem que criminosos estavam roubando os passageiros dentro dele. Um casal foi preso com uma arma de brinquedo. Todos os pertences das vítimas foram recuperados e ninguém ficou ferido, felizmente. Falando agora sobre o governo federal, que regulamentou hoje a residência de cubanos que participaram do programa Mais Médicos aqui no Brasil. O objetivo é aumentar o número de profissionais da rede pública de saúde nas regiões mais carentes do país. Os pedidos de refúgio dos imigrantes dispararam após o fim do programa Mais Médicos, em novembro do ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro ainda era candidato à presidência da República. Mas, de acordo com a portaria publicada hoje, a concessão de residência vai levar aí dois anos para ser avaliada pelo governo. Falando agora de esportes, nos Jogos Pan-americanos, o Brasil conquistou duas medalhas de ouro. No triatlo misto, o Brasil fez o melhor tempo e na canoagem, Isaquias Queiroz repetiu o feito de 2015 e também levou ouro para o Brasil. Essa e outras notícias você pode conferir nosso site tupi.fm, no nosso aplicativo e também no YouTube da Rádio Tupi. Eu volto amanhã com o Tupi Conexão Redação. Até lá!